Os professores que foram que me desempenharam na qualidade do curso, abriram os caminhos que hoje eu estou aqui, mas Deus abençoou e me deu uma porta de emprego antes de eu terminar o curso e também vou dizer um pouco que eu tenho aqui. Relógio. O relógio de Deus. Não existe hora para falar de quem a gente gosta. Então eu comecei com Deus e resolvi falar de vocês. Pedi a Ele que protegesse e fizesse vocês muito felizes. Obrigada.